A nossa vida é feita de ciclos, eu sabia que ia chegar um momento e eu tinha que me preparar para outro. E logo quando eu decidi, veio o Rafa, o Rafael, que hoje é diretor de esportes da Secretaria, que por sinal vem fazendo um excelente trabalho, é amigo meu e convidou a mim e o meu pai a participar desse projeto. Esse projeto que hoje está oportunizando bastante os meninos da cidade. Hoje a gente não tem a base do Vila Nova e muitas das vezes os meninos pediam, não, eu preciso de uma oportunidade, está vindo só um menino de fora, tem que dar chance para Nova Lima. E hoje nós temos isso aí, uma estrutura, como eu falei aqui, de primeiro mundo de time de futebol, está chegando lá agora a academia e tem os campos de primeira qualidade, tem uma comissão técnica que hoje é capacitada, que é o meu pai, tem o Juninho Arcângelo também, que trilhou por muito tempo no mundo do futebol, que tem toda a experiência, isso no Sub-15. Tem no Sub-17 também o Carlinhos, o Marcelo, que hoje é uma referência também na educação física em Nova Lima. Então... Marcelo Pesão. Marcelo Pesão. Tem o Branco, o Deco. O Branco, o Deco, não posso esquecer. E o Eli também está lá com a gente, o Cocate, né? O Cocate. Então é um trabalho que vem sendo desenvolvido muito bem pela Secretaria de Esporte de Nova Lima. E como eu falei, a gente hoje não tem a base do Vila Nova e a gente vem oportunizar esses meninos em outros caminhos. Agora, até falando aqui, a gente conseguiu treino para sete atletas nossos lá no Atlético, né? Ah, é? Hoje já foram dois e durante esse mês aí vai mais cinco, né? Para a gente dar oportunidade para esses meninos de Nova Lima. Como a gente sempre fala, né? Aqui tem talento, então a gente tem que lapidar esses meninos para eles cada vez mais aproveitando, né? Isso que a gente não teve no passado. E é o que você está comprovando, o que eu disse semana passada, a minha preocupação. Nós vamos formar os jogadores para... foi para onde? Atlético. Atlético, né? Qual outro? No Atlético você tentou, né? Ou seja, o trabalho está sendo feito, mas o Vila não resolveu a sua situação ainda. Inclusive tem que saber como é que vai ficar essa questão. O Vila voltando no SAF, a Prefeitura acaba com o projeto? Creio que não. Creio que não, creio que não. Tomara que não. Tomara que não. Tomara que não, né? Que o Vila tenha sua base, mas que esse projeto de seleções continue. Porque a Prefeitura cada dia que passa está mais forte nisso, tanto no campo, tanto no salão. Eu acho, João, que a dificuldade que a gente já teve um dia... Os meninos vão ter oferta demais. Só quem não quiser mais jogar bola é que não vai ter oportunidade. Como você disse, que todo mundo cobrava oportunidade. Hoje está tendo. Hoje está tendo, né? E igual você falou, a diversificação do esporte, né? Não está sendo só no futebol, no futsal. Você vê aí também basquete. Você vê todo mundo no inflamizado aí, os meninos, né? Camisa da seleção, basquete, né? Você vê em jundô, vôlei, né? Então, o trabalho está sendo feito agora do esporte, né? E os meninos, cada vez mais a gente, né? Tirando esses meninos aí da rua, dando oportunidade, né? Que tem, como eu falei, tem muitos com talentos, né? Que a gente possa lapidar eles, que eles possam seguir o caminho. A gente queria que fosse para o Vila Nova, né? Lapidaça, toma aí de Nova Lima. É que, como eu falei, nós sempre fomos formadores de atletas, né? E hoje a gente não tem a base, né? Mas espera que ano que vem tenha, né? Que possa disputar campeonato mineiro, né? Imagina disputar um campeonato mineiro no time do Vila que tem 15 jogadores de Nova Lima. Nossa! E é interessante. Estava falando, nós vamos viajando aqui, né, João? Que a gente também, nós fizemos base no Vila, a gente via que tinha muitos atletas de fora. Os caras vinham aqui, os caras... Brasil inteiro. Brasil inteiro para tentar a sua sorte. Nada mais do que justo. Mas tendo a seleção... Aí já... Com a estrutura que tem, com o treinamento que tem, a oportunidade de utilizar mais gente em Nova Lima é muito maior do que tinha lá atrás. É muito maior, é isso que eu estou falando. Antes, ah, não dá oportunidade. Não é que não dava oportunidade. Às vezes, o menino de Nova Lima chegava lá e não estava preparado. Não tinha uma estrutura que outros vinham de golfe. Tinha gente lá da Bahia, de todo lugar, chegava aí e os meninos já jogando bola. Bola espaço. Mas é porque o pessoal aqui de Nova Lima, às vezes, não tinha essa oportunidade de lapidar, né? De treinar melhor. E hoje tem.